Henrique, o Cruzeiro tem aí um grupo forte, mas tem jogadores também que não vão poder jogar agora. O Rafinha tá machucado, o Arrascaeta foi pra seleção, o Lucas Silva pode não continuar com vocês no segundo semestre. O que vocês esperam que aconteça? Vocês esperam que esses jogadores consigam se manter aqui no Cruzeiro? Ou você acha que a diretoria tem que buscar reforços fora? Olha, é claro que são jogadores importantes, né? A Rafinha vinha na sequência aí muito boa, nos ajudando bastante. Em questão a Arrascaeta, a Lucas Silva, claro que são jogadores importantes, jogadores que vêm demonstrando ótimo performance, bom futebol, tem ajudado a equipe. Nosso desejo é claro que é sempre que fique conosco, porque são jogadores que já tá adaptado, já tá ambientado e tem feito o diferencial na equipe. E o futuro nós não sabemos, né? Isso é particular deles, desejo às vezes desejo deles e tem diretoria também que toma conta tudo disso, mas o desejo de todos nós é sempre que permaneça, porque são jogadores que é fundamental pro Cruzeiro. Henrique, a comissão técnica, os jogadores traçaram uma meta até o fim do campeonato, até a parada pra Copa, o time tá próximo disso? Como é que vocês trabalharam essa questão até a paralisação da Copa do Mundo, tendo esse calendário apertado? São dois jogos em casa apenas? Nós temos, nosso objetivo é terminar lá em cima, brigando lá em cima da tabela, porque nós sabemos das dificuldades que é de recuperar esses pontos lá na frente, é difícil. Então, nosso objetivo é terminar o mais próximo dos primeiros, e essa é a nossa meta, nossa meta traçada pra isso, as metas traçadas até o jogo da Libertadores foram alcançadas, né? Então, o objetivo no Brasileiro é esse, terminar ali entre os primeiros, porque nós sabemos as dificuldades que é correr atrás. O Cruzeiro vai enfrentar o Santos, a exemplo do que aconteceu na rodada passada, né? O Cruzeiro tendo pouco tempo de descanso, o Santos jogando pela Copa Libertadores e jogando depois no Campeonato Brasileiro. Dá pra tirar proveito dessa situação do cansaço do Santos? Olha, acho que hoje em dia a recuperação mental tem sido muito diferencial, né? Da forma que você acaba, a recuperação física, o trabalho que é feito, a gente tem recuperado, nós vivemos isso aí essa semana toda, jogando quinta e sábado, sábado e terça. Então, nós sabemos das dificuldades que é de recuperar, mas chega dentro de campo, o cara se esforce, se dedica. Hoje em dia tem todo um recurso pra que você esteja bem pro jogo, mas claro que no final do jogo acaba pesando a perna, acaba sentindo, porque é natural que isso aconteça. Mas aproveito lá dentro de campo, nós vamos entrar pra buscar o resultado, vamos forçar o jogo, vamos buscar o jogo e lá nós vamos ver se isso vai fazer total diferença. Henrique, nesses jogos que restam até a parada pra Copa, o Cruzeiro agora tendo só o Campeonato Brasileiro, tem uma meta de pontos estabelecida pra se buscar, de repente pra terminar ali a parada pra Copa na parte de cima desse Brasileirão? É que, como eu falei, nós queremos parar brigando lá entre os primeiros, tá? Entre os primeiros pontos nós temos que ver como que vai, os jogos vão acontecendo. Então, nós, jogo, jogos importantes, jogos decisivos, jogos difíceis que nós vamos encará-los. E nós temos que, cada jogo, encarar com como fosse uma decisão, porque nós sabemos da importância que é. Então, o objetivo nosso é terminar entre os primeiros. Pontuação, aí quando nós terminarmos nós vamos analisá-las, pra que depois da parada da Copa nós vamos traçar novas metas. Mas o nosso objetivo é, primeiro, na ponta da tabela, brigar entre os primeiros, porque nós sabemos da importância que é terminar dessa forma. Henrique, boa tarde. Boa tarde. A CBF tá monitorando a situação do país, né, que tá vivendo aí problemas por questões de combustíveis, falta de combustíveis, e a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ela tá a perigo por causa disso. Os seus jogadores já chegaram a comentar alguma coisa, ainda não tá definido que a rodada tá comprometida, né, certamente comprometida, mas pode ser que não haja essa rodada. Isso seria bom ou ruim? Os jogadores comentam a respeito disso? Não, porque eu não estava ciente disso, tô sabendo agora. Mas sempre quando se muda algo que está planejado, é claro que muda o seu planejamento, né, mas nós temos que... Claro que o país vive um momento aí delicado, em questões disso, de aumento, isso pesa no bolso de todos os trabalhadores, todas as pessoas, né, mas nós esperamos que isso se resolva da melhor forma possível, pra que isso seja amenizado e não venha ter o prejuízo para o cidadão que tanto paga seus impostos e sempre a conta chega pra nós, que pagamos nossos impostos, né. Mas, se acontecer, nós vamos estar preparados pra não jogar e aí vai ter novos planejamentos para a parada, porque vai ter trabalho que seria antecipação. Então, aí, lá na frente, a gente vai planejar. Então, se tiver jogo, nós estaremos com o mesmo planejamento que vem traçado até a parada da Copa. Então, isso, até lá, nós vamos analisarmos e ver da melhor forma possível. Henrique, muitos jogadores reclamam de excesso de jogos. Ano passado, se eu não me engano, você jogou 55 partidas. Se eu estiver errado, corrija. Estaria preparado pra repetir a dose? Se tivermos que jogar mais esse ano, tá pronto pra isso? É, e a cada ano a gente tem se cuidado mais, né, por conta de todos esses jogos. Antigamente, nós jogávamos 55 jogos no ano, 60 jogos no ano. Hoje, é 82 jogos se você levar até o final das competições no ano. Então, aumentaram-se a questão de jogos. Então, o jogador tem que se cuidar, tem que se dedicar mais à parte física, você tem que fazer uma recuperação melhor, tanto no clube como em casa, se cuidando, se alimentando bem, tendo uma noite de sono boa. Então, tudo isso é fatores que te ajudam nas suas recuperações pra que você aguente essa maratona de jogos. Ano passado, fiz 55 jogos, porque teve muitos jogos também. Então, esse ano, espero poder aguentar todas essas sequências de jogos novamente. Esse desgaste, ele traz influência, inclusive, de família, porque vocês não têm muito sossego, né? Por exemplo, jogam no domingo, tem algumas horas... Jogam no domingo, tem algumas horas pra descansar, e na segunda já consenta pra jogar na terça. Não é vida fácil, não, né, velho? Não, né, não. A gente, claro que a gente não reclama, porque esse é um sonho desde criança, ser jogador de futebol, então a gente acaba aqui não reclamando, né? Mas a vida não é tão fácil como imaginam ser, né? Porque tem pouco tempo de família, essas coisas, tem um ônus e o bônus, né? Que a gente brinca. Mas a gente se prepara da melhor forma, as filhas entendem, a esposa entende que esse é o trabalho da gente, e a gente tem que abdicar de muitas coisas. Mas futebol é essa dinâmica, claro que jogo atrás de jogo, aí tem que concentrar, fica pouco tempo em casa, mas isso a gente já se habituou, a gente que já tá no futebol já há bastante tempo, a gente já vem acostumando com essa rotina e com esse ritmo que só vem aumentando ao decorrer dos anos que vem passando. Ô Henrique, perdão, sem querer gerar nenhuma polêmica aqui, perguntei pro Robinho, quero saber a sua opinião também. Não sei se você viu aí as declarações lá do preparador de goleiros da seleção, o Tafarel, em relação ao Fábio, né, quando foi questionado, falando que não foi convocado porque tem melhores, né, ele terminou a sua fala. Queria simplesmente saber a sua opinião em relação a isso, se você concorda com o Tafarel, e se você fosse o treinador, se parece ao Copa do Mundo, o Fábio estava convocado na sua seleção. Ah, mas o Fábio seria meu titular, aliás. Acho que a opinião dele, de onde tá à frente da seleção, ele teve que escolher os goleiros que ele achava naquele momento melhor, mas nós temos um grande goleiro aqui no Cruzeiro já, não por esse ano, nem pelo ano retrasado, mas sim, por uma história já vem. Eu tô aqui, acompanho o Fábio há mais de oito anos, quase dez anos aí no Cruzeiro, então vejo o ritmo que ele tem, a regularidade que ele tem. O Fábio é um grande goleiro, um grande líder, e tinha todo o mérito de estar na seleção. Infelizmente, não foi convocado, porque o treinador que o convocou, que convocou os outros goleiros, achou que ele não tinha as suas qualidades, mas isso não tira o mérito dele, porque ele é um grande goleiro, uma grande pessoa, e vai continuar aí nos ajudando da melhor forma que sempre vem nos ajudando, como é, agarrando debaixo das traves, porque o Fábio é um ótimo jogador. Henrique, tudo bom? O que tem de diferente de jogar contra o Santos no Pacaembu? E eu acho, queria que você comentasse sobre isso, eu acho que vai ser a sua primeira vez jogando contra o Santos com a camisa Cruzeiro lá no Pacaembu, né? No Pacaembu, no Pacaembu eu acho que sim, sempre joguei, que eu me lembre, na Vila. Mas vai ser normal, o Pacaembu é um grande estádio, um campo muito bom, acho que já joguei contra o Santos várias vezes na Vila, que é um alçapão ali, mas no Pacaembu, a torcida deles vai, eles presenciam bastante os jogos, mas vai ser tudo normal, como encontrar, enfrentar outros adversários que nós enfrentamos lá em São Paulo, no Pacaembu. Pois é Henrique, meta no Brasileiro, e você jogando ali ao lado do Arrascaeta. Como é que é jogar com ele e sem ele agora que essa parada para a Copa? Olha, aqui no Cruzeiro a gente tem ótimos atletas e por isso que o Cruzeiro sempre se manteve aí brigando por muitas coisas, porque sempre quando pedia jogadores para a seleção ou jogadores eram negociados, nós sempre repusemos da melhor forma e o Cruzeiro vai repor da melhor forma, porque tem jogadores de qualidade, é claro que é um grande atleta, mas tem jogadores que também vão suprir essa falta que ele vai fazer pela seleção. Obrigado.